Fingidas e da vida Mulher Já não quer saber mais de mulher Só bandidas bem fingidas na minha vida Mulher Já não quer saber mais de mulher Mulher Bandidas e da vida Atrás de mim É tão bandidas Fandem ligou no museu E disse que vinha uma notrora Hoje já não tá comigo Ela é dentro, nigga E o que eu faço agora? Vida cada vez maluca Minha alternativa é ficar com senhoras Ela disse que tu é bonito mas eu me pergunto Por que não me amores partes?